Fala galera, beleza? Aqui é o Lagarto que tá falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez voltando com a nossa série aqui de Mafia 2, no capítulo 5 de Buzzsaw. Então tá aí o Vito novamente nos seus pijamas, encontrou uma garota aí com suas roupas íntimas, provavelmente uma das garotas do Joe, e ela disse que o Joe quer encontrar o Vito no Freddy, e ela disse que foi uma pena que o Vito não estava aí antes, porque poderia ter feito uma festinha e tal, enfim, putaria. Beleza, ela se despediu do Vito, ele disse que isso foi alguma coisa, é, obviamente foi né Vito. Então tá, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa roupa, pegar a nossa jaquetinha de couro marota, deixa eu abrir aqui a porta, vamos descer lá pra ver o que vai rolar a partir desse capítulo, pessoal. Vamos lá, descer nas escadinhas, marota, aqui, vamos ver, opa, rolou uma cutscene aí, o que vai acontecer? Eita porra! Puta, o cara bateu no carro da menina do Joe lá, o cara tá puto aí mano, ah filho da puta. E aí, não é a garota do Joe lá lá? Bom, vamos lá, vamos ver. O Rio Vito falou, ah não é, o garoto do Joe e tal, vamos ver então. E aí maluco, o que que você tá brigando com a menina aí, você tá louca véi? Tá louca não, você tá louco véi? Chegou sem paz véi, você é machão então, na frente da moça? Vamos ver se você é machão então, vamos ver se você é fodão então. Você acha fodão então? Eles tão brigando, falando, é não sei o que, você vai pagar, não sei o que lá, você não tem que falar assim com uma garota, não sei o que, pá, bá, 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 bá. Então beleza, vamos tretar então, vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é a sua então, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Round 1! Ai! Vamos lá que esse maluco aqui tá de brincadeira mesmo, hein? Ai caralho. Ah, trouxa. Trouxa. É, tem que esperar o momento certo pra bater no cara. Quando você joga no hard é meio, meio difícil de brigar. Ó lá, se você der bobeira o cara te acerta. Então tem que manter uma certa distância, esperar a hora certa e meter a porrada. Ó lá, velho, e pior que a reação do Vitor é muito lenta na luta, cara. Isso me irrita muito. Porque você desvia de um soco, mas ele não, ele não consegue. Aê, cacete. Ó lá, ó lá, ele é muito lento. Eu apertei primeiro, provavelmente, antes do cara fazer o movimento de soco. Eu apertei antes. Aí, acertei. Vamos, trouxão, vamos ver. Aê, babaca. Vai, vem. Ah, tá tonteou, tonteou. Ai, trouxa. Você precisa aprender a não se meter com a garota de novo. Você vai ficar aí debaixo do carro. Eu vou passar de por cima de você, só pra te avisar. Bom, agora ela tá aí, toda se engraçando pro Vitor. Disse que quer que ele vá no apartamento dela, mas o Vitor educadamente recusou, não sei o que. Vai ver. Que é isso, moça? Você tá doida mesmo. Bom, tá, eu vou pegar o carro do cara, não tô nem aí. Vou gastar o meu agora. Vou esperar a moça sair da frente aí, pra poder liberar meu caminho. Coitado do cara. Falou, mano. Até mais aí. Então, beleza. Vambora, vai. Vambora que a gente tem que ir agora até o bar do Freddy. Então tá, pessoal. Chegamos aqui no bar do Freddy. Ele é muito perto da casa do Joe, cara. Não sei nem porque eu vim de carro. É mais rápido, óbvio. Então tá. Vamos aqui. Entrar aqui. E vamos falar com o Joe lá em cima. E aí, pá, não sei o que. Tá aí o Henry. E ele quer que a gente conheça o Luca Gurino. Ele falou, nice to meet you, não sei o que. Ele falou que não precisa ser tão formal, não sei o que lá. Falou pra ele sentar. O garçom veio. O Luca falou que é pra trazer uma comida igual a dele pro Vitor. Tá falando sobre o trabalho anterior que a gente fez. Falando que foi muito bom. Que é pra parabenizar a gente, não sei o que lá. Tá aí, dando, fazendo um brinde. Falando que nem todo mundo tem um estômago pra fazer o trabalho que a gente fez. Que foi um bom trabalho. E que agora ele quer que a gente vá pra um próximo passo. Que dê um próximo passo. E o Vitor tá perguntando que próximo passo é esse. E aí ele falou sobre matar alguém. Eita porra, e aí agora, é Vitor. A cara do Joe não foi nada boa. Ah, o Vitor tá falando que ele esteve na guerra. O que ele mais fez foi matar pessoas quando foi mandado. Então pra ele isso não é problema algum. Tá rindo de quê? A risada do Joe. E aí ele falou, ah, você tá falando de matar caras maus que o presidente mandava, não sei o que. E não é isso bem o que eu quero dizer. Mas o Vitor disse que entendeu. E que, enfim, que ele entendeu. O cara falou, é, eu gosto de caras como você que seguem ordens sem fazer perguntas. É disso exatamente que eu preciso. E falou que esse trabalho é uma abertura de portas pro Vitor entrar pra família. Tanto o Vitor como o Joe. Então tô falando agora sobre o dinheiro. O Joe falou que é um dinheiro muito alto, não sei o que lá. E ele falou, não, mas é claro que é, não sei o que. É, máfia, né mano, máfia. Não rola grana baixa, vocês estão bem ligados nisso. Então tá, beleza. Agora o Henry vai falar o resto pra gente. E aí chegou o chefão, hein. É, 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 é tudo under control. Isso é o que você disse a última vez. Não me desprende, de novo. Não, eu sou o chefe. O cara disse que não é pra desapontar de novo, não sei o que. E agora o Henry vai nos dar detalhes. Bom, o Henry precisa matar um cara. E precisa de ajuda, não sei o que lá. E aí falou que é um gordo que tá além do Hill. Então tá, beleza. Olha lá, o cara viveu o que ele disse, o cara não é nada de, não é flor que se cheira, que o cara é perigoso, não sei o que lá. Então por isso que ele vai precisar de ajuda. Agora ele vai nos dar detalhes sobre a missão, dizendo que ele alugou um apartamento no lado oposto da rua que o gordo fica, justamente pra poder arrebentar ele de uma MG42, que é uma puta de uma metralhadora que vocês vão ver daqui a pouco. Aí o Joe falou que a gente vai conseguir uma metralhadora dessa lá no Harry, e que a gente vai ter que ir buscar. Olha lá, ele falou, agora o Joe e eu vamos pro apartamento e você vai pegar a metralhadora lá no Harry. Beleza, eu vou né, sobrou pra mim, pra clarear o capacho. Vitor é tipo estagiário, tá ligado, sobra tudo pra ele. Tá, tá. Beleza, terminou a cutscene agora. Vambora pra lá. Vamos lá, vamos lá pessoal, vamos sair aqui do Joe, do Joe não, do Freddy. Pegar o nosso carro aqui. Sai da frente mulher, porra. Vocês vão me atrapalhar nesse jogo. Para de olhar meu carro também, ó. Então tá, beleza pessoal, pegamos aqui o carro, chegando lá no, na loja de armas do Harry, eu volto. Pessoal, antes de ir lá eu resolvi fazer uma parada aqui, isso aqui é uma loja de roupas. Eu vou trocar esse estrapo velho do Vitor aqui. Vou abrir aqui na maior delicadeza do mundo. E eu vou comprar uma roupa da hora. Uma roupa de frio massa pro Vitor aqui, ó. Olha só. Agora tá máfia, hein filho. Agora sim. Bora então. Tá, obrigado tia. Então beleza, agora que o Vitor tá aí mais paquitão aí, com essa capa, pá. A gente pode vazar daqui, e agora sim, até a loja do Harry, pessoal. Beleza então pessoal, chegamos aqui onde a gente precisava chegar. Aqui ó, Army Navy. É aqui que a gente vai precisar vir. Então vamos até lá, agora com a nossa roupa aí de mafioso. Todo paquitão, pra carregar umas armas aí dentro. Tocar aqui a campainha. Beleza, o cara perguntou quem era, e ele falou que o Henry mandou ele pra pegar a carga, alguma coisa assim. E aí maluco, e aí? Então tá, é, você é o cara, sim, sou eu mesmo, eu sou o fodão. Puta que pariu, velho. Esse é o brinquedinho. Puta que pariu, velho, isso vai dar um estrago maldito. Nossa, atirou 1.200 balas por minuto, que beleza, hein? Que macete, hein? Tá bom, velho, você vai ficar falando das armas, não sei o que. Pessoal, vou pular essa cutscene aqui, porque ela é inútil. Eu tenho que agora levar a metralhadora até uma van ali fora. Colocar a caixa atrás, e poder sair, pra poder entregar, né? Entregar não, chegar no nosso destino. Naquela cutscene que passou, não tinha nada demais. O pessoal, eles só iam ficar conversando sobre a arma, e falar que os dois são veteranos de guerra, e não sei o que, não sei o que lá. Iam ficar falando um monte de bosta, nada que interessa. Então, vamos em frente, vai. Vou colocar aqui, atrás da van. Aqui, carregar a caixa. Beleza. Fecha as portas. Através de... Através de telepatia, né? Porque... O Victor não precisou nem mexer um braço, pra poder fechar... A porra da porta da van, né? Mas beleza. Nossa, eu deixei uma bagunça aqui, agora eu não consigo sair. Como eu sou idiota. Aff. Me dá licença, pessoal. Tem polícia aqui, eu não posso atropelar ninguém. Deixa eu só passar, só. Obrigado, passando, opa. Aí, beleza. Sai, fera. Ah, legal. Polícia vai vir atrás. Eu não vou parar o carro. Beleza, então, galera. Chegamos aqui no nosso destino, que é o apartamento 233, na Misery Lane. Duas horas depois, a gente vai ter que agora esperar o gordinho chegar, pra gente poder matar. O Joe já tá dormindo, igual um porco gordo. O Victor tem um pequeno papinho aí, entre o Victor e o Henry. Aí, ele perguntou de onde o Henry é. Ele falou que ele é da Sicília, na Itália também. Aí, ele perguntou o que trouxe ele pros Estados Unidos, e por causa do Mussolini. Não seja um cara inteligente, Joe. Bom, ele falou que o pai dele era um homem de honra, só que depois que o Mussolini assumiu o poder, as coisas ficaram feias. Aí, o pai dele falou que arrumou um jeito de ficar preso, e mandar o filho dele pra América. Aí, os caras já tão espertos, já. Aí, ele perguntou o que aconteceu com o pai dele. Foi preso e morreu na cadeia, de acordo com o que tá escrito na legenda ali. E também não mandaram o corpo pra um funeral apropriado. Aí, o Victor perguntou, ah, por que o seu inglês é tão fluente, né, tão bom? Só que aí, ele não deu uma migué. Que agora chegou os caras, o bagulho vai ficar louco. Vamos pegar a criança. Ah, metralhadora louca. Bora lá. Tem que pegar o gordo, mas o gordo já entrou. Então, vamos fazer assim, ó. Tem a capacidade de ir rápido desses caras. Vou arrebentar os carros. Aí, ó. Aí, beleza. Já nos livramos desses babacas. Agora, a gente vai ter que caçar o gordo lá dentro do local. Aí, o Joe já se livrou do maluco. Like a ninja. Você é bom mesmo, hein, Joe? Você é fera mesmo, hein? Vou pegar um cover aqui, malandro. Porque esses caras aqui não vão dar beleza. E pegar cover atrás de carro nesse jogo não é muito bom. Se os caras acertarem o tanque de gasolina, é um tiro pra explodir a porra do carro. Então, melhor ficar esperto, né, pessoal? Melhor ficar ligeiro. Pra não dar bosta. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pegar uma muniçãozinha com esses caras. Bem de boa. Bem rapidão. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui. Ele tá a bica na porta. Like a gentleman. Vamos lá, vamos lá. Ó o gordo lá. Ah, tirei na bunda dele, mas não matou. Caralho. Dá cobertura aí, galera. Caralho, tá morto já? Já. Vem o próximo aqui. Vem. Ah, não veio, velho. Tá de sacanagem, né, mano? Chacanagem. Chacanagem comigo. Vamos pegar aqui a porra da... Ih, que cacete. Acho que jogaram com o teu molotov ali. É isso mesmo. É, fudeu. Pra quem não entendeu, a gente tá numa destilaria. Então, aqui tem um monte de bebida alcoólica. Ou seja... Ai, filho da puta. Nossa, eu mirei na cabeça do cara e não acertei. Deixa eu ficar aqui um... De boa no cover. Vem, filho da puta. Aí, já era. Então tá, pessoal. Vamos pegar aqui. E... Pô, tem um cara ali. Vixi. O cara não tá... Ai, nossa, mano. Como que ele me acertou? Que mentira. Bom, pessoal. Vamos ver se agora eu não morro pra aquele cara da 12 de novo. Vou até ficar esperto. Pegar o cover aqui. Aê, filho da puta. Agora eu não morro pra você não, seu pau no cu. Otário. Pegar aqui a shotgun. Carregar. Ai, ai, ai. Cacete. Ah, o Joe já matou o cara? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou na grosseria, mano. Vou na... Na ignorância. Que é assim. Comigo é na ignorância. Cadê o cara que tá me atirando? Filho da puta. Ah, é você? Aqui pra você, ó. Ah, é você? Aqui pra você, ó. Trouxa. Mais alguém? Mais alguém se habilita? Não, ninguém se habilita, né? Não, ninguém mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? 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 Ah, vai vir esses dois trouxas aí? Aqui pra você. Aqui pra você. Aqui pra você. Aqui pra você. Ah, não morreu ainda? Ah, então tá. Isso aí, mano. Aqui comigo é assim, velho. Já faça uma pilha de corpo no elevador aqui, se for necessário. Então tá. Recarregar aqui de novo essa doze. Porque não acabou, né? Certeza. Aê, Joe. Beleza, hein? Bebê no trabalho. Tá certinho. Tá bom, então, pessoal. Bora lá, bora lá, bora lá. Que agora o barato vai ser louco. Se esconde aí, mano. Se esconde aí, mano. Não, deixa eu ficar aqui, velho, por favor. Obrigado, hein. Ai, cacete. Tô morrendo. Nossa, tô com muita pouca vida, pessoal. Vou ter que ficar bem de boa aqui até minha vida recuperar um pouco. E aí, um já era. Fastshot. Existe essa palavra? Não sei. Não, aquele ali já era. Falta só aquele. Já era. O bom é que eu uso meus dois parceiros ali como isca. Como eles são NPC, eles não morrem mesmo? Só eu sou o principal? Sem. Sem o principal, a história não desenrola. Agora vocês, se vocês morrerem, foda-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar esperto, porque... Eu não vou na... Na loucura, ó. Eu não sabia. Agora eu tô... O mafioso mesmo, hein. Tô até com a arma própria de mafioso, que é a Thompson. Então tá. Desce aqui agora. Vamos de boinha. Essa missão aqui é cautela total, galera. Ai, filho da puta. Vai, aparece aqui? Trouxa. Cadê a munição? Cadê a munição? Vou botar aqui. Munição aqui. Beleza, pessoal. Pegamos o gordinho. E agora, gordo? E agora, gordo? Nossa. Ah, você tem esposa? É, você devia ter pensado nisso antes. Foi o que o Henry falou. Já era. Quê? Filho da puta. O cara tava armado. Nossa, já era. Vixi. É, gordo. Você virou peneira. Ele pergunta se o cara tá bem, velho. Claro que não tá bem, meu. O John é muito burro, galera. Ele é esperto, mas no tempo ele é burro. Burro. Bom, beleza. Então agora a gente vai ter que levar o Henry pro médico. Vamos sair daqui. Eu acho que não vai tá sossegado como eu imagino. Deve ter mais cara pra cá. Então vamos... Indo meio... Meio esperto. Passar pra cá. Vamos ver. Ninguém aqui. Não. Fita de boa. É. Pelo elevador que a gente não vai voltar. Vou descer aqui. Então... Vamos ver. E aí, brother. Não, você não vai morrer, não. Ai, cacete. Puta que pariu. Tá tudo pegando fogo lá embaixo agora. Tá tudo fudido. Puta que pariu, galera. Fudeu. Agora não vai ter jeito. Vamos ter que... Dá um jeito de sair daqui. Ah, os caras lá, ó. Sabia que ia aparecer alguém aqui. Nunca é tão fácil quanto parece. Atrouxas. Eu sou foda, velho. Não adianta. Eu sou o Vito. Eu sou o fodão das armas. Ou eu... Ex-soldado. Sou fodidão mesmo. Então, beleza. Aqui tá fechou. Já que já... Tá tudo limpo. Vamos descer aqui. Por aqui. Que com certeza também não é. Acho que tá tudo pegando fogo. Tá tudo fudido. Aqui? É, aqui mesmo. Vamos passar. Vamos passar. Ficar esperto. Talvez não tenha ninguém. Não, acho que agora não vem mais ninguém. Ué. Aqui é saída, porra. Beleza. Maravilha, maravilha. Chegamos no carro. Coloca o cara aí. Agora vamos levar ele até o médico. Puta, polícia. Sabia que não ia ser tão fácil. Então, bora lá, pessoal. Vamos ter que fugir aqui. Ao mesmo tempo, fugir da polícia. Olha o cara falando que vai morrer, velho. Tá de sacanagem? Eita, porra. Agora que eu vi ali em cima que tem tempo. Bom, então vambora. Olha a polícia, olha. Olha a polícia. Ah, e os caras estão querendo me matar. Agora que eu vi ali do lado direito. Quando tem esse iconezinho com uma arma e três estrelas, é porque a polícia já tá te procurando pra te matar. Não quer nem te prender mais. Então, fudeu. Vamos ter que correr. Vamos ter que sair daqui o mais rápido possível. E poder levar o maluco até o médico o quanto antes. Ah, mas foi fácil. Até que deu pra fugir bem da polícia. Bem fácil. Só que o carro ele continua procurado. Então, qualquer polícia que eu cruzar no caminho vai vir atrás da gente. Eu não posso trocar de carro, porque eu tô com o maluco aí dentro. Então, vamos fugir, pessoal. Vamos fugir, vamos correr. Nossa, a polícia passou do meu lado e não me seguiu. Sai da frente, velho. Eu preciso virar aqui. Pé da puta, mano. Então, bora lá. Bora lá. Cala a boca, Joe. Falando que eu dirijo igual a avó dele. Ah, se foder. Puta, fala que esse carro é muito lento, cara. Ah, ele tá falando sobre o médico e tal não sei o que, de quem que é o médico e blá blá blá. Eu sempre falo que tal não sei o que e blá blá blá, né, pessoal? Eu preciso parar de falar isso. Ou não, né? Pode se tornar um bordão, meu. Blá 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 e tal não sei o que e etc. O etc é outra coisa que eu falo bastante, né? Por sinal. Nossa, tô muito rápido, velho. Freia, 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 freia. Não, freia não. Freia pra gente passar batida pela polícia. Vira, 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 vira. Ai, cacete. Nossa senhora. Puta que pariu. Puta que pariu. Bora, 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 bora que o meu tempo é contado. Engraçado que aqui é o hospital de Empire Bay, né? Podia deixar ele ali, né? Mas como que vai justificar que o cara tomou um tiro na perna? Então não tem jeito, né? Sai da frente, velho. Sai da frente. Sai da frente que eu tô com pressa. Agora aqui tem que subir essa serra, é verdade. Lembrei dessa missão aqui. Pra quem não sabe, eu já zerei em Mafia 2, tá, pessoal? Essa aqui é a segunda vez que eu tô jogando. Então vamos subir aqui a serra. A gente vai deixar o cara no doutor. É um gordinho bigodudo muito simpático. Cala a boca. Falou que a gente viria mais rápido se a gente estivesse andando. Ah, se ferrar. Então tá, beleza. Chegamos aqui. Aparentemente, né? Nossa, tem polícia aqui, velho. Sabe aqui? Não, deixa eu estacionar aqui. Beleza, pessoal. Chegamos. Agora vai rolar a cutscenezinha. Marota do cara entregando o maluco pro médico. É, sem ter que ir pra piadinha, fera. O cara tá todo fodido, tomou um tiro aí. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ah, o cara já me deu o dinheiro do trabalho. É isso aí, mano. Só que eu gosto. Pagamento antecipado. Antecipado não, mas logo depois do trampo. Que depois você vem com esse papinho que você tá com um tiro na perna, que não pode pagar, não sei o quê. Comigo não tem essa não, meu irmão. Então, beleza. Agora ali o objetivo que apareceu falando que eu tenho o dinheiro do débito do pai do Joe, do Vito. Pai do Joe não, né? Pai do Vito. E que eu tenho que agora visitar a irmã dele pra poder fazer, entregar o dinheiro pra ela, né? E poder quitar esse débito. Então, pessoal. Eu vou cortar o vídeo novamente. Até a gente chegar lá. Beleza, então, pessoal. Chegamos aqui na casa da irmã do Vito. Vocês devem ter percebido que eu troquei de carro, né? Porque aquele outro tava procurado pela polícia. Então, não dá pra gente manter andando com aquele carro. Com a polícia perseguindo a gente toda hora. Eu acabei roubando ali um outro carro. Vamos entrar aqui. Levar o dinheiro até a irmã do Vito. Subindo aqui. Fica aqui o apartamento das escaleras. Então, tá aí a irmã dele. E aí, Vito? Beleza, tá um desquanto. Tudo bem, então. Ah, é só vir aqui pra te dar o dinheiro da dívida do papai, não sei o quê. Ah, isso é bom, não sei o quê. É bom você ver se você tá se esforçando, mas... Bom, enfim. Aí perguntou, como você conseguiu esse dinheiro, não sei o quê? Aí falou que tá tudo bem, que eu não vou fazer nada aqui. Ela perguntou se eu não tô fazendo nada que eu vou me arrepender depois. Vito disse que não. Tudo de boa. Então tá tudo de boa, pessoal. Dê-me um grande abraço pra você, ok? Cuidado de você, Vito. Bom, beleza. Então, deixou aí. Tudo certo. Tudo pago pra irmã. Perdemos ali os dois mil dólares que a gente acabou de ganhar. Mas é por uma boa causa, né? Pra proteger a família. É sempre uma boa causa. Então tá. Então vamos embora desse lugar agora. Preciso pegar o meu carrinho aqui de volta. E voltar pra casa do Joe. Beleza, então, pessoal. Chegamos aqui na casa do Vito. Na casa do Joe, que na verdade também é a casa do Vito, né? Ele mora aqui, não mora com a família dele. Então a gente só vai subir lá no apartamento do Joe, pra poder dormir e salvar o jogo. Passar pro próximo capítulo e encerrar o vídeo de hoje. Para subir aqui, aquelas escadinhas de sempre. Chegar, colar aqui. Passar aqui pela sala, que é o quarto. Será que dá pra dormir? Eu não vou dormir nessa cama nojenta do Joe também. Deve ser muito tenso. Bom, então tô aqui na cozinha, meu sofazinho. Vou aqui usar a cama. Então, beleza, pessoal. Fomos dormir e chegamos ao final do vídeo de hoje, passando mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei e o favorito, pra ajudar na avaliação e na divulgação. Comenta sobre o vídeo, comenta sobre a série. E não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E não esquece de se inscrever no canal.